Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Gálatas, capítulo 4. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JCNaveia. Capítulo 4 de Gálatas talvez seja o capítulo um pouco mais complexo da gente entender essa carta. Paulo vai fazer algumas alegorias aí, ele vai dar alguns exemplos que a gente não se conecta tão facilmente, mas que os leitores da carta originais, o povo da Galáxia, conseguiria compreender perfeitamente. A gente consegue entender, só precisa de um pouco mais de contexto. Vou tentar passar todo esse contexto aqui pra gente poder entender bem o capítulo 4 dessa carta aos Gálatas. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita no canal, ou se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o seu curtir. Se você gostou do conteúdo, se você gostar desse conteúdo, faz isso, se inscreve e deixa o seu curtir. E ainda se gostar do conteúdo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar a palavra. Aqui no começo do capítulo 4, a gente vê Paulo continuando o assunto que ele terminou lá no capítulo 3, que ele começou lá no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3. Se você assistiu o vídeo do capítulo 3, você lembra que eu não falei desse assunto lá do final do capítulo. Deixei um pouco lá no blog, mas deixei um pouco pra falar aqui também no capítulo 4, porque o assunto é praticamente o mesmo. Vou ler aqui dos versos 4 a 7 só pra ilustrar o que Paulo tá falando nesse começo do capítulo. Tá escrito assim. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba Pai, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Essa analogia que Paulo tava fazendo, fez no versículo 1, né? Se você leu o versículo 1 do capítulo 4, você vai entender bem também o que eu tô falando. Essa analogia que Paulo faz de que, enquanto a criança ainda é menino, ali, ainda é criança, em nada difere do servo. Essa analogia era de fácil entendimento pra aquele povo, por quê? Na comunidade de Israel, e segundo historiadores, em algumas outras comunidades também, a criança, enquanto não fosse considerada como adulta, não tinha direitos. Não tinha direitos de administrar os seus próprios bens, vivia sob a tutela de um tutor. Então tinha uma pessoa ali dizendo pra criança o que podia e o que não podia fazer. Essa criança não tinha direitos. Então o que Paulo fala, olha, enquanto o herdeiro é menino, ou seja, enquanto o herdeiro ainda é criança, ele não difere do servo em nada, porque o servo também não tem direitos. Apesar de ser herdeira, essa criança não tem nenhum direito. É como um servo. E daí a analogia que Paulo tá fazendo é, quando vivíamos sob a lei, apesar de sermos herdeiros, éramos como servos, não tínhamos direito a nada. Então vem Cristo para que nós nos tornássemos filhos. E como filhos, herdeiros de Deus. Entende a analogia? A lei servia como esse tutor pra criança. Então vem Cristo e nos torna herdeiros, nos faz filhos de Deus. Essa analogia era de muito fácil entendimento pelo povo lá da Galáxia, pelos destinatários dessa carta, porque era algo que eles conheciam bem. Pra gente entender, é só a gente entender isso, né? A criança na comunidade de Israel, enquanto criança, não tem nenhum direito. Assim como o servo. Então Paulo fala, olha, o herdeiro enquanto é menino, apesar de ser herdeiro, não tem direito nenhum. É como se fosse um servo. Nós, quando vivíamos debaixo da lei, apesar de sermos herdeiros, né? Ainda não tínhamos nenhum direito até que Cristo viesse. E então, através de Cristo, somos adotados como filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Entender que em Cristo a nossa adoção como filhos acontece é algo maravilhoso. Porque Paulo vai falar, lá no final do capítulo 3, que isso faz com que não exista diferença entre homem e mulher, entre judeu e gentio. Porque Cristo morreu pra que todos fossem feitos herdeiros do Senhor. Vale lembrar, né? Fiz referência do versículo 28 do capítulo 3, fiz referência do versículo 1 do capítulo 4 aqui, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem o link pro post lá do blog, pra você se aprofundar um pouquinho mais. Vou falar disso daqui a pouco de novo. E daí, depois de toda essa exposição doutrinária que Paulo faz aqui nesse capítulo 3, no capítulo 4, o versículo 9 vem pra ali fechar, né? Na minha opinião, o versículo 9 é um dos versículos mais poderosos aqui desse capítulo. Tá escrito o seguinte. E aqui, Paulo indignado com os gálatas, falando, olha, agora que vocês conhecem ou são conhecidos de Deus, por que que vocês querem retornar pros rudimentos da lei, praquilo que a lei fala, não faz sentido. Então, depois de expor tudo que ele expôs, né, de vários argumentos bíblicos, de vários argumentos teológicos, Paulo fala, olha, eu não consigo entender por que que vocês querem voltar pra lei. E esse versículo me capta de uma maneira muito poderosa. Se você acompanha os estudos que a gente faz aqui, se você já acompanha outros estudos, principalmente o estudo do Evangelho de João, recomendo, inclusive, que você faça, você sabe que esse tipo de texto me pega muito, né? Olha, a gente já conhece o Senhor, por que voltar pra lei? Por que voltar pra vida antiga? Por que voltar a ser escravo? A analogia que eu faço com a nossa vida é, você já conhece o Senhor, você já sabe como é viver com o Senhor. Por que voltar pra ser escravo do pecado? Por que abandonar tudo e voltar pra aquela vida antiga? E eu tenho muito claro no meu coração, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou com a sua poderosa mão, com a sua graça, com o seu amor infinito, e pra lá eu não quero voltar. E quando eu vejo alguém voltando, não sei se é a mesma coisa que Paulo sentiu, mas eu sinto uma certa indignação. Não julgando a pessoa, mas eu não consigo me colocar no lugar dela, porque eu sei de onde eu vim, e pra lá eu não quero voltar. Eu sei que talvez a vida com o Senhor não seja como a gente espera, né? Porque a gente tem umas expectativas meio estranhas. Talvez não seja do jeito que a gente sonha, mas eu sei como era antes de Deus me resgatar. Eu sei como era a minha vida antes disso, antes da graça de Deus me alcançar, e pra lá eu não volto. Então Paulo, talvez aqui com a mesma indignação, porque Paulo tinha vivido sob a lei, como fariseu, levando a sério aquilo tudo, ele fala, olha, eu não consigo entender, porque vocês conhecem a lei, vocês conhecem Cristo e querem voltar pra lei? Não é possível que vocês queiram fazer isso. Trago isso pras nossas vidas dessa forma, né? Olha, você já aceitou Jesus, provavelmente está assistindo esse vídeo, já aceitou Jesus. Já sabe como é caminhar com Deus, como é caminhar com Cristo? Por qual motivo voltaria pra ser escravo do pecado? Então gostaria que você ficasse com essa reflexão, né? Vivemos hoje na graça, Deus nos alcançou pela sua maravilhosa graça, do seu infinito amor. Não existe nenhum motivo que nos leve a voltar para a nossa antiga vida, para que nós voltemos a ser servos do pecado. Não vou nem entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou falar o vídeo inteiro só disso, tem bastante coisa pra gente ver ainda, mas fica com essa reflexão, né? Fomos alcançados pela graça, justificados pela fé. Tudo isso é obra do amor de Deus por nós. Não existem motivos pra que nós voltemos pra uma vida de pecados, de escravidão, vivendo como nós vivíamos antes. Daí no versículo 13, Paulo vai falar sobre a fraqueza dele, né? Ele diz, E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Essa questão aqui da fraqueza da carne de Paulo, não tem como a gente ter certeza. Alguma parte aí dos estudiosos diz que Paulo estava com malária, que contraiu malária num outro ponto das viagens dele. E daí chegou lá ainda com alguns sintomas. É muito difícil dizer o que era realmente essa fraqueza que Paulo cita aqui. Tô trazendo só a título de informação. Algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que Paulo estava doente e que essa doença era malária. Daí ali nos versículos 22 e 23, Paulo vai fazer um paralelo da lei da fé com Sara e Agar. Tá escrito assim. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Se você não conhece a história, a história rapidamente é a seguinte. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas, de que ele seria pai de multidões. Abraão era casado com Sara. Agar era serva de Sara. Abraão e Sara entendiam que a promessa de Deus estava demorando para se cumprir. Então o que eles combinam ali? Que Abraão teria um filho com Agar, a serva, para que então aquela posteridade continuasse. Então Abraão vai lá e faz um filho com Agar. Nasce Ismael, o filho da carne. Depois de um tempo, Abraão e Sara têm um filho, já na velhice, que é Isaac, filho da promessa. O filho da carne, o filho da promessa. Paulo está falando, olha, nós somos filhos da promessa. Nós não somos filhos da carne. Nós somos os filhos da promessa. Por que então voltaríamos para a lei? Por que então deixaríamos a promessa para voltar para a carne? O paralelo que ele está fazendo, o paralelo que ele está fazendo, de maneira muito simplificada, é esse. Abraão teve dois filhos, um da carne, outro da promessa. Nós somos filhos da promessa. Por que então deixaríamos isso para sermos filhos da carne? O paralelo é esse. Vivemos, somos justificados pela fé. Por que voltaríamos para os rudimentos da lei? Não faz sentido. Nós já somos justificados pela fé. De novo, de maneira muito simplificada, esse é o paralelo que Paulo está fazendo. Lá no blog, galera, detalhei um pouco mais isso, até porque Paulo fala bem mais sobre esse assunto. Também deixei lá no blog os desafios do capítulo. Caso você esteja fazendo esse estudo aí todo da carta de Paulo aos Gatas, que eu recomendo que você faça, faz também os desafios do capítulo que vão te ajudar muito a entender melhor o que Paulo está falando aqui. Você já sabe, eu tenho terminado esses vídeos com uma oração. Então, se você puder, se você quiser, feche os seus olhos, curva sua cabeça e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te adoro porque o Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. O Senhor nos adotou como filhos. Somos herdeiros. O Senhor nos deu a fé. Nos justificou por essa fé. E o Senhor nos ama em todo o tempo, independente daquilo que nós tenhamos feito ou daquilo que nós façamos. Toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo, cada pessoa que assistiu esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente conosco através da Tua Palavra, cada vez que estudarmos a Tua Palavra, cada vez que passarmos por esse capítulo novamente, que o Teu Espírito Santo nos traga mais e mais revelação da Tua Palavra, revelação que não seja apenas letra, mas que seja vida para as nossas vidas. que consigamos fazer através do Teu Espírito uma aplicação prática nas nossas vidas daquilo que estudamos aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie nesse caminho. Que a Tua Palavra seja a nossa regra de fé. Peço que o Senhor nos abençoe, abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, de novo, aqui na descrição do vídeo, tem um link para o post lá do blog, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, estudar com calma. Na descrição do vídeo, também tem todos os textos que eu usei aqui, inclusive referências que eu passei rapidamente, mas não li aqui com vocês. Estão aqui na descrição do vídeo. Eu acredito que agora já estão aparecendo outros dois vídeos para você assistir aqui. Se você quiser continuar estudando a palavra, clica num desses dois vídeos e continua assistindo e estudando. Deus abençoe a sua vida. Paz.